Quer entrar no grupo grátis com as maiores gostosas do podcast? O link tá aqui embaixo, ó. Eu tô lá. Ele tá falando que eles são um casal exibicionista, vocês são exibicionistas. Então ela vai num restaurante lá de conhecidos, né? Sim. O Leozinho fica meio de canto ali, e ela lá... E o Leozinho vai mais pro buffet. Mostrando a calcinha e ele fala, ó, vou pegar uma chuleta. E ela lá mostrando a calcinha, dando aquela exibida. É isso? É. E o garçom vendo? O garçom vê assim, tá lá nesse... Claro que vê. Sem calcinha? Caramba! Não, geralmente é com calcinha. Com calcinha, mas... Os caras são descarados? São, né? Homem é foda, o homem não consegue controlar. Não, são super gentis. Discretos. Mas homem olha, né? É, não tem jeito. Não, mas é ali no caso, ali, olhar mesmo, né? E aí, tipo... Óbvio, fazer uma pergunta óbvia da óbvia. Ele é óbvio que cita que ele já falou que é... Que é voyeur. E você também, que ficam excitados, se exibindo, fazendo esse jogo. Sim. E quando o cara chegar... Já chegou de alguém chegar e elogiar e falar e comentar que viu ou não? Sempre fica nessa... É, sempre são muitos discretos. Nunca fui... Até os meus seguidores, quando me param na rua. São bem discretos. São muito gentis. Mas você nunca reparou? Nossa, acho muito legal isso. Assim, muito respeitosos. Mas, por exemplo, o garçom. Eu vou falar de uma coisa orgânica do homem. Normal. O garçom tá lá, servindo, viu? Calcinha ali no meio deus. E você tá olhando, o cara tá com aquela calça leve. Você já notou se algum garçom ficou de picadura vendo você? Já. Aí a gente pega o drink, toma, dá aquele meio sorrisinho assim, de que atingiu o meu... Você dá-lhe uma manjada também, né? Não, eu só tomo o meu drink disfarçando, atingir com sucesso. Porque imagina ele com o espeto corrido aqui e picaça ali, né? Mas sempre muito discreto. Discreto de picadura não é tão discreto assim, vamos lá. Todo mundo já viu. Não, verdade, verdade. Mas aqui o cara, ninguém chegou a ser babaca e fala, moça, eu tô de picadura. Não, não, não. É que nem quando você é adolescente, você vai de calça de moletom no colégio, né? Fica com a mão no bolso, né? Aí no dia aí, vem naquele dia você ver algo que você não pode ver. Cara, quando eu namorava, o Léo tinha uma bermuda de moletom que eu amava quando ele usava sem cueca. Ai, que delícia. Mas ele ia descaradão assim mesmo? Claro, claro. Armava. Nossa, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Aí ele, não vou botar a mão, bota a mão que eu tenho nojo de piroca. Mas não bate punheta, o Léo não bate punheta? Não, porra. Mas é só uma maneira de zoar, de brincar, né? Só pra usar de argumento pra eu colocar a mão. Era namoro, era namoro. Nossa, sabia, ele queria e pensava desse argumento. Você já queria, né? Eu já queria. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar.